Você precisa de flertar. Quem é viciado em flert, como eu, precisa ter um lugar onde vai ter um monte de pessoa solteira e você vai poder dar em cima delas e ver o que acontece. Eu fiz publi de aplicativo de... Olá, eu sou Marcela McGraw, fui convidada pelo GNP para participar desse Cansei de Cansar. Aqui a gente fala sobre tudo que deixa o ser humano moderno cansado. Gente, eu preciso avisar, se você está cansado de paquera, daquele não vai, não racha, dessa burocracia toda para transar, principalmente em tempos de pandemia, saiba que você não está sozinho nessa. Um levantamento recente realizado pelo app de relacionamento Tinder mostrou que as pessoas têm usado cada vez mais esse recurso. Desde o início da pandemia, a média de mensagens diárias aumentou 19%. Ao mesmo tempo, as conversas estão 32% mais longas, já que em tempos de isolamento social, uma boa conversa online é tudo que resta, né? Pois é, paquerar está cansativo e muitas vezes toda essa conversa não leva a nada. Ao mesmo tempo que a galera ficou mais carente dentro de casa, a rotatividade de pretendentes também aumentou, né? Afinal de contas, se você não está afim, ó, só deslizar para a esquerda, né, Rose? Mas será que a gente está em condições de ser tão exigente na hora desse date online? No nosso desafio de hoje, nossas experts em apps de relacionamento vão criar perfis que elas consideram assim, ó, irresistíveis. Bora conferir para ver se a gente daria esse match? Oi, meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos. Meu nome é Thaís Adele, eu tenho 32 anos de idade. Meu nome é Bruna Andrade, eu tenho 25 anos, eu sou modelo e influenciadora digital. E eu sou comunicóloga, eu trabalho como criadora de conteúdo no Instagram e também sou redatora publicitária. Eu sou produtora de conteúdo e trabalho com redes sociais, freelas e afins. Eu uso aplicativos de paquera. Eu acho que desde 2009, 2010, mais ou menos, há muito tempo. Eu fiz publi de aplicativo de... Mas, assim, tinha momentos que realmente me dava um pouco de ansiedade usar esses aplicativos, porque muitos dos meus relacionamentos na minha vida amorosa foi conhecer pessoas através de aplicativos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas fisicamente, de flertar no mundo real. Pode ser que por um período eu tenha deixado ele um pouco de lado, assim, mas ele sempre esteve ali, sabe? Na pandemia, às vezes eu recorri, bateu aquela carência, eu falei, ah, vou entrar no aplicativo porque eu preciso conhecer gente nova. Bati aqueles dias que você não tinha contato com ninguém, e aí você pensava, preciso falar com uma alma humana, mesmo que seja pela internet. E era no app que eu encontrava alguém pra bater um papo, assim, como se fosse um date mesmo. Como eu sou uma mulher trans, eu tenho uma especificidade, assim, eu tenho uma regra que eu sempre coloco. Eu sempre encontro qualquer pessoa em local público, porque se um cara não quiser sair comigo em um lugar público por ter vergonha de estar comigo, pra mim já é uma tabela que eu falo não, né? Mas, assim, como conhecer gente nova, sendo que eu tenho muito medo, eu segui a risca, né? Todas as recomendações da OMS. Você precisa de flertar. Quem é viciado em flert, como eu, precisa ter um lugar onde vai ter um monte de pessoa solteira, e você vai poder dar em cima delas e ver o que acontece. É pra isso que a gente precisava dos apps. Ai, que maravilhosa! Tudo bom? Olá! Oi! Tudo bom, Bruna? Que bom poder falar com você! Oi, Thais! Olá, tudo bem? Olá! Maravilhosa, é você! É você, tô chocada com esse look, esse mix de cores e estampas perfeitas aí. Amei! Ai, obrigada! Tô sabendo que você é uma mulher, além de maravilhosa, muito direta aí no papo, e muito expert em apps de relacionamento. Muito diretíssimo, sou capricorniana, né, menina? Não tenho tempo pra perder. Fiquei sabendo também aqui que você tá já há um tempo aí em apps de relacionamento, a voz do anjo tava se explorando aqui do meu ouvido. Exatamente, porque somos todas o quê? Mulheres cansadas, então... É, estamos, né? Estamos cansadas por vários motivos, né? Que ótimo que você me expede, porque aqui hoje, eu queria, eu vim aqui pra conversar com você, na verdade, pra gente fazer uma dinâmica. Porque, assim, né, eu realmente tô fora dessa aí há um tempo já, mas eu queria sua ajuda pra gente criar, eu queria criar, assim, um perfil perfeito. Aquele perfil que não tem esse. Me ajudar a escolher opções pra montar um perfil incrível em app de relacionamento. Topa? Claro, top, top super. Não precisa ser o que você, né, mas óbvio que vai ter as suas impressões pessoais, mas, assim, vamos montar esse perfil aí, você vai me ajudar. Sim, vamos, vamos, vamos super, vamos lá. E a nossa primeira categoria, tá, vai ser a categoria foto. Foto do perfil. E aí, eu tenho três opções. Letra A, a gente bota lá uma foto verdadeirona nossa, né, uma verdade, uma dona, tá, uma verdade. A gente bota uma foto aí de um amigo bonito, sabe? Uma foto meia bonita, do famoso da internet, inclusive, sabe? Sei lá, podemos usar a foto que a gente quiser. Ou, a gente vai fazendo uma misteriosa, a gente vai botar aí aquela foto de paisagem, de pet, de arte. Primeiro, pra começar, a letra A, por favor, né, foto verdadeira. Se mostre, se valorize, valorize seu lado fotogênico. Jamais foto de outra pessoa. Não seja o golpista do avatar. Isso deixa a gente muito desgraçado da cabeça. Eu acho que tem que colocar, tem que ser direto logo, colocar a sua foto. Porque eu acho que a pessoa que estiver realmente interessada, vai estar interessada em você, pelo que você é mesmo. Eu acho, assim, com essa chuva de redes sociais e pessoas se passando por outras, né, acho que a foto verdadeira é, assim, o diferencial, assim, né? Mostra logo quem é você, sabe? É bom também que o povo já fica sabendo ali, né, que vem. Mas rola aquela foto verdadeira, assim, verdadeira, muito melhorada? Ou aquela foto verdadeira, nossa, assim, ó, acordei, acorda assim? Não, tem que ser a melhor versão de você. Você não vai entregar, né, a coisa ruim, assim, logo. Você já conversou com alguém e depois a pessoa não era nada da foto ou nunca? Cara, já, já rolou, já rolou, assim, ou até, no caso, a foto ser verdadeira, mas tirada de um jeito tão diferente do que a pessoa parece, que eu mal reconheceria a pessoa, assim. E você já teve algum momento na sua vida, sei lá, lá quando você começou a te relacionar, você pensou em usar alguma coisa mais disfarçadinha, assim, né? Que fosse uma foto do gato, não sei. Sim, logo nos primórdios dos aplicativos. Antes eu dava uma disfarçada, ou, tipo, fazia, eu tirava foto só de cima, assim, de ângulo de cima, pra parecer mais magra, pro rosto ficar mais magro. E me fala uma coisa, foto de corpo, você acha que é bom ter ali ou deixa que é? É porque vai muito do que a gente, da intenção, né? Se você gosta do seu corpo, você acha que o seu corpo é um atrativo, a mão manda foto de corpo aí, um biscoito, pra galera, não tem problema. Boa! Então tá bom, então nós vamos agora, tá decidido aqui, então, que vamos de foto verdadeira, verdadeiramente feita, com todos os artifícios de beleza que a gente tem. Agora que você já selecionou nossa foto ali, já que eu tenho que ser, é como colocar isso na minha cabeça, eu tô no ar. A gente vai de descrição, e aí eu quero saber o que que é o ideal da descrição. A gente vai num plano básico, né, que inclui idade, profissão, cidade, signo, assim, bem basicão. Ou a gente vai ser aquela lista de exigências, sabe? Só conversa com quem manda foto de agora, quem puxa assunto primeiro, quero monogamia, não quero monogamia, tô aqui pra relacionamento sério, aquela assim, ó, sabe? Ou a gente vai fazer a linha misteriosa, mística, filosófica, com uma frase ali que quase que nem a gente sabe o que significa, mas bota ali pra impressionar os crushs. Olha, o A seria melhor, mas com algumas modificações. Por quê? Às vezes o cara bota o currículo dele no perfil. Ele tá falando da cidade, da idade, trabalho com isso, sou especialista nisso, não sei. A gente não quer um currículo, a gente quer uma pessoa. Ai, eu acho que básico. Porque assim, eu acho que misteriosa, eu sou muito meio ansiosa, sabe? Então, eu quero ver ali o que realmente tá o negócio de pessoas diretas. Eu acho que é bom sempre ter a intenção. Porque as outras características, idade, você meio que vê na foto, assim, sabe? Não é uma coisa muito importante, assim. Se você colocar a foto e a intenção que você quer, é bem mais, assim, uma esca muito mais atrativa. Porque a pessoa já vai sabendo o que ela vai encontrar, basicamente. Frase filosófica, eu não iria nessa. Mas, às vezes, o perfil misterioso pode funcionar. Eu já fui pega por perfil misterioso. Então, coloca. Mas, seja simples, bota as coisas que você gosta, informações básicas do que você está procurando e algo que dê um pouquinho de ideia da sua personalidade. Pronto. Bom, porque a gente vai pra isso agora. O nosso terceiro item é o item de detalhes. E aí, como que a gente vai botar no nosso perfil? Primeiro no samba, a gente vai botar que a gente é o quê? Caseira, né? Gosta mesmo de ficar com a família, gosta de ficar mais tranquilinha. Ou a gente já assume que gosta mesmo de uma bebidinha, sabe? O happy hour no meio da semana. A gente já assume que é do rolezão. Ou não vamos ficar dando detalhes da nossa vida por aí, não. Eu acho interessante colocar isso. Então, ser o mais sincero possível. Também, que adianta você falar que gosta de sair todo final de semana, toda hora, e você encontra uma pessoa que quer sair toda hora. E, na verdade, ser uma pessoa caseira, hein? Olha, eu já sou da que coloca mesmo, sabe? Assim, vamos falar se você é caseiro, se você é baladeiro. Pra pessoa já comprar o pacote com o máximo de informações possíveis, assim. Hum, isso é um ponto do mistério, você não sabe? Tempo, pra mim, é importantíssimo. Você acha que ter mais informações tira um pouco do assunto que rolaria no bate-papo depois, ou ajuda a puxar assunto? Quando a pessoa vê mais coisa ali, ela tem mais informação pra puxar assunto. Eu acho que se falta assunto é porque alguma coisa não deu certo, sabe? Faz uma misteriosa pra ter o que ser perguntado depois. Não joga tudo uma vez só no perfil, tá vendo? Deixa um misteriozinho, só uma dicasinha do que você gosta, que daí depois no papo se aprofunda. Bom, então a gente já tem o nosso perfil aqui montado pela Bruna, gente. Uma foto verdadeira nossa, nossa melhor verdade, vamos dizer assim, né? Uma descrição que já fala a nossa intenção, já vamos de exigências ali. E no nível de detalhes, baladeira. Contamos que somos baladeiras, gostamos do rolê, gostamos de uma bebidinha. Esse é o nosso perfil ideal hoje. Foto nossa, poderosa, gostosa, tudo de bom, quem quiser é boa, quem não quiser tá perdendo. Bota uns temperinhos, alguma informação, tem um bom humor aqui pra quebrar o gelo, mas mais basicão. E sinceridade, nosso detalhe do momento em que realmente vai se fazer. Resumindo o nosso perfilzão. Temos foto verdadeira, a gente não vai fazer a linha fake. No descrição ali, você quase quis dar um golpe em mim e botar um pouco de tudo, né? Mas, na verdade, eu acho que é um perfil mais básico, com alguma intenção ali. E, pra finalizar, não muitos detalhes. Agora, olhando esse perfil, se você estivesse lá no seu aplicativo e encontrasse com esse perfil, você sairia com essa pessoa, daria ou não, Rete? Com certeza. Muito bom. Com certeza. Sim, sairia. Porque são informações que eu acho importantes, sabe? É sempre a verdade e o maior número de informações que a gente tem pra tomar essa decisão, sim. Hum, acho que sairia, sim. Porque é o tipo de pessoa que... é o tipo de perfil que eu procuro também. Se tem aquele perfil que o cara, que você já viu, que é um perfil fake, ou que o cara tá pesando muito na poesia que ele tá colocando naquele perfil, ou se ele tá muito falando só sobre carreira e não sei o que, eu já sei que não é um tipo de pessoa que eu ia gostar, eu quero alguém que me olhar pra aquele perfil e pensar. Eu acho que aqui tem alguma coisa legal pra descobrir. Amei, amei tudo que a gente conversou aqui. Muito obrigada pela sua contribuição direta. Super beijo pra vocês. Beijo, amor. Obrigada pelo convite. Amei participar, você é uma foda. E tudo é espaço logo e a sua fase transona veio com tudo pra você. Pelo amor de Deus, muito obrigada, gente, pelo convite. Um beijão. Beijo, traz beijo. E aí, deu match? Ou melhor, caiu a ficha de como estamos nos relacionando no dia de hoje? Tenta não exigir muito de si mesmo, porque como vocês já viram, com certeza, os outros já estão muito exigentes. E se você curtiu, não esquece de dar o seu like, compartilhar esse vídeo por aí, já corre, se inscreve no canal de GNT e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade.